Bem-vindos à segunda edição do Festival Óbidos Mais Ativo. Esperemos que estes três dias sejam dias cheios de energia, cheios de atividades ligadas à nutrição, à saúde e ao desporto. Será um prazer ter aqui todas as nossas escolas do Conselho. Também um agradecimento especial ao Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor, a todos os nossos parceiros que se quiseram juntar a nós e estar aqui presentes neste Festival. O município está cada vez mais a abraçar este projeto, um projeto ativo que é para todos, não tem idade, não tem local, mas hoje é aqui. Bom dia a todos, primeiro a estas lindíssimas crianças que estamos aqui à nossa frente, que são o nosso futuro, são a nossa alegria. Naturalmente cumprimentar todas as entidades que estão presentes neste Festival mas não era possível que isso fosse realizável. Desde a saúde, a educação, diversos atores que estão presentes neste Festival e que é uma aposta de facto do município, como de resto a senhora vereadora já falou e que tem sido, neste caso, o grande impulsionador deste programa de saúde e bem-estar, uma aposta do município face às novas realidades e que é transversal a todas as idades.